Olá, no ar social do diário e hoje nós vamos falar sobre o aniversário da instituição Nosso Lar. A gente conversa agora com Glória de Sequeira Fabri. Glória, esses 60 anos é dever cumprido? Dá esse sentimento mesmo? Olha, para dizer totalmente não, porque a nossa luta é constante. Mas, nesses 60 anos, procurou-se dar sempre o melhor para aqueles que nos procuram, que precisam da nossa ajuda, da nossa cobertura total, porque é 24 horas diárias. Então, a gente precisa de muito apoio, de todo mundo, mas nós temos a incumbência de fazer o melhor para aqueles que estão conosco. Nesses 60 anos, todos aqueles que me antecederam, fizeram sempre o melhor deles. Cada um doou a sua parte e mais alguma coisa. E nesse mês que é voltado ao idoso, você acha que também é um bom momento de conscientização? Para a gente refletir mesmo nos problemas que eles ainda passam? Com certeza. Outubro é o mês mundial do idoso. E, neste mês, a gente percebe que as pessoas se voltam a esse segmento. Porque, normalmente, não que eu seja contrária, mas sempre é o futuro que as pessoas se preocupam. E o idoso fica meio esquecido, porque acha que é idoso. Mas, neste mês, principalmente, ele é muito valorizado. Porque as pessoas tomam ciência de que o passado, e se existe o presente, é porque alguém esteve no passado. Sem dúvida. E, para comemorar não só o mês e os 60 anos, mas também um ato de benevolência, de olhar um pouquinho para esse público, nós vamos ter um show. Dia 7 de novembro, coisa incrível, show lindíssimo. O que o público pode esperar e como ele pode participar? Nós conseguimos, os incríveis, porque eles têm uma agenda, apesar de serem dos anos 60, mas eles têm uma agenda muito apertada, mas eles, graciosamente, vêm até nós. E vamos estar no Aramaçã, no próximo dia 7 de novembro, a partir das 20 horas, 19h30, 20h, com um show, com os incríveis, e mais uma banda para dar o apoio também, que é o DM. E nós estamos esperando todo mundo lá, porque nós vamos ter a oportunidade de ter alguma renda em nosso benefício. Porque a nossa despesa é muito grande, nós temos 100 idosos. E com fila de espera ainda, não é? Nossa, tem quase 80 na fila esperando, não é? Mas a gente espera que o público em geral esteja conosco, que possamos fazer um bonito show para comemorar esses 60 anos de existência que nós tivemos, não é? A graça de estarmos lá para participar desse evento. E para participar e ajudar, apenas a quantia do ingresso mesmo, ou pode, enfim, levar algum donativo ou algum outro item? É, isso fica a cargo de cada pessoa. Mas a nossa casa, nós disponibilizamos caminhões, dois caminhões nós temos, para retirar as doações. Então, é só ligar para nós, que nós estamos recebendo toda e qualquer doação possível. Lá no Aramaçã, se a pessoa quiser, inclusive, a gente vai panfletar do nosso telefone, para que as pessoas entrem em contato telefônico conosco, para que possam doar, fazer doação. Porque nós sobrevivemos de doações. É bom ressaltar isso, não é, Glória? Com certeza. Nós não temos nada que possa falar, não, eu conto com isso. Apesar de termos alguns convênios, mas a gente sobrevive de doações. Perfeito. Glória, muito obrigada por essa entrevista. E eu tenho certeza que o público do Grande ABC vai fazer bonito o dia 7. Assim espero. Que Deus abençoe a todos, que possamos estar juntos, para termos uma noite fantástica, para que possamos, assim, coroar esses 60 anos de existência da instituição assistencial ao nosso lar. Vamos ter. Muito obrigada mesmo. E o Social do Diário fica por aqui. Para você, um excelente dia. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.